Porque eu botei a fita no olho do cara, do principal do filme, e ele pegou, tapou o olho de verdade, ficou cego mesmo, sem ver, e o Van Damme, ao invés de fazer só a filmagem de chutar de longe, o cara deu um chute na barriga do cara, Igor, tu não tem noção, o cara ficou, o cara acocou assim, ficou amarelo, laranja, começou a suar frio, e nem pediu desculpa, aí eu já pensei, né, eu já liguei o alerta, né, mas se ele faz isso comigo, eu vou quebrar ele aqui. Eu juro que eu pensei isso, é o Van Damme, é o Van Damme, mas, pô, você me chuta de um jeito aquele, me dá um chute na barriga daquele jeito que eu vi, ele me dá um chute, eu quebro ele todinho, eu piso na cabeça dele, eu piso na cabeça do Van Damme, não é brincadeira, eu juro.